Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e é o seguinte, hoje eu tô aqui e um jogo que eu não trago já há muito tempo que é o Slayer Unleashed, um game aqui de Demon Slayer no Roblox a gente tá com a falta de jogos de Demon Slayer, assim, que a galera jogue bastante, que seja aquele hype o Demon Fall foi um que a galera quase não joga mais, eu mesmo não gosto desse jogo teve aquele de game do Bloxfritz que até hoje sumiu acho que o único que tá de pé aqui, com um bom hype, atualizando sempre, é esse cara aqui, o Slayer Unleashed como eu falei, eu fiquei muito tempo sem trazer conteúdo dele e hoje eu tô voltando já que Kimetsu no Yaba tá em alta de novo, tá no hype, voltou com a segunda temporada, né, do anime entre aspas, segunda temporada, mostrando o arco do filme teve o jogo também que lançou, então nada mais justo da gente vir aqui e cobrir o update desse game já que eu já cobrir várias vezes seguinte, o que temos de novo aqui são várias coisas, mas o que veio de novo nesse update foi esse poder aqui, meus amigos, o poder do Enmo, aquele Oni Maridito que atazanou a vida do Rengoku do Tanjiro, de todo mundo no filme, que desregaçou com o trem esse cara é brabo, cara, esse cara é muito brabo tivemos outras coisas aqui no jogo também, como esses poderes aqui do Muzan, que eu não tenho tanta certeza de como é que funciona e eles adicionaram esse poder também aqui, o Flu, o Blue Flame o Blue Flame, que cara, eu tenho certeza que isso aqui não é de Kimetsu no Yaba mas beleza, tá aqui em breve vai vir a respiração da pedra, que é o que falta e daí a gente vai ter tudo, né pedra, amor, borboleta, inseto, vento, chamas, água, beleza trovão, fera, neva, som, serpentes eu acho que só, acho que não tá faltando mais nada, velho deixa eu ver, nove Hashiras eu tô contando com Zenitsu, né nove Hashiras, então tá certinho, cara, tá certinho bom, eu consegui esses dois poderes aqui e chamei o Stan pra me ajudar beleza, então vamos conferir aqui os poderes do Emo e também vou mostrar pra vocês algumas outras coisas como, por exemplo, o poder da marca de caçador eu peguei aqui a marca do caçador do Tokito é uma das mais raras, é a segunda mais rara só perde pra do Tanjiro então a gente vai testar tudo isso aqui hoje várias coisas, beleza então, começando aqui com os poderes do Emo a gente tem aqui o Indus e Doze Off eu tô com o Mickey na frente de novo aí, agora vai, Doze Off é o B Indus é o N então vou começar aqui com o Doze Off que é tipo, pra deixar dormindo com Player, ele dá um daninho e deixa meio stunado, né com NPC já é diferente o meu jogo tá com som? beleza, acho que agora eu resolvi então a gente usa aqui e toma deixa pra dormir basicamente isso e agora a gente tem o Indus que a gente usa aqui também e beleza bota-me pra dormir dá um daninho não é nada demais se a gente for fazer isso aqui em NPC ele ficou, para não não ficou não tem como a gente usar isso em NPC também claramente e eu vou usar aqui por exemplo o B, o Doze Off então toma eu vou usar mais uma vez aqui vou usar com uma galera aqui ó toma vai em um monte de NPC os que tomam Hit Kill eles somem eu acho que eles morrem na verdade não é que eles somem ele morre já que esse aqui ele não morreu ele não sumiu então veja só vou usar aqui esse aqui tomou Hit Kill acho que é isso ele morreu simplesmente morreu nada mais inexplicável, né mas eu pensei que fazia algo mais a mais quando morre sei lá eu já estou bem forte eu estou dando Hit Kill neles aqui estou dando Hit Kill e temos também o Indus que a gente usa aqui toma Hit Kill e capotou, velho capotou então a gente consegue testar com o Player e depois a gente testa aqui também utilizando os NPCs normais que ele só desaparece dorme, beleza? bom a gente tem aqui alguns novos poderes a gente tem esse Azuri Unknown Fire Saphir Sun Cobalt Rift e Azuri Universe são poderes aqui desse Blue Flames que eu não faço ideia do que seja mas cadê o Stain vamos testar nele aqui é bom a gente testar com o Player então a gente tem um Azuri Unknown Fire que é um um fogo fogo azul e desconhecido traduzindo eu não vou tentar traduzir não Saphir Sun olha isso, cara toma beleza não deu tanto dano Cobalt Rifle beleza não deu tanto dano também e agora Azuri Universe beleza também não deu tanto dano como eu imaginei Azuri não sei o que Fire beleza ok certo a gente testou aqui então a gente testou os poderes do Emo testamos os poderes aqui do fogo quase foi, mano toma o poder do Emo ele não é tão poderoso sinceramente morra morreu foi de base foi de base ficou paradão aqui, cara tá maluco assim a gente testou aqui o Azuri no NPC no Player vamos testar em NPC pra ver como é que vai ser bom esses NPCs aqui eles são um nível muito baixo então eles realmente morrem por qualquer coisa facinho a gente teria que testar naqueles outros que ficam mais afastados lá acho que conseguiria ter uma noção maior vem Estran vem comigo aqui vamos procurar aqui os outros NPCs tem uns NPCs que é mais forte e a gente consegue tancar direitinho a gente consegue observar direitinho se eles vão tancar ou não acho que fica nessa direção aqui se não me engano então vamos nessa direção e já já eu vou mostrar pra vocês o poder da marca eu vou pedir pra ele me bater e pra você ativar a marca é simples você só precisa estar low life essa marca vai aumentar seu damage vai aumentar a velocidade vai aumentar um monte de coisa eu acho que só não dá regeneração de vida porque a marca ela digamos que consome a vida da pessoa ela vai morrer depois de um tempo bom deixa eu usar aqui Azuri Unown Fire esse parece calma aí cara beleza usei não arrancou tanto dano toma beleza esse arrancou dano esse arrancou dano pra caramba é um poder bem forte até sinceramente é bem bem forte eu nem lembro como é que tá os meus status aqui eu tô com bastante ponto aqui 300, 300, 300 tá no máximo beleza ô louco consegue lançar agora que eu vi isso é uma parada que você consegue lançar cara esse aqui eu acho que é a curta distância mas um em duas você lança toma ah legal cara legal é a longa distância é a longa distância isso é bem maneiro isso é bem maneiro tamo descobrindo mais coisas aqui certo e toma beleza bom agora Stan é contigo me ataca muito mas vai usa tudo usa tudo que for possível vamos tirar esse life eu quero ver o poder da transformação o poder da marca do toquito isso isso tá bom tá bom tá bom droga tá mas tá ativado tá ativado toma toma será que vai dar dano bastante dano agora teve toda a animaçãozinha aqui só que a gente não viu né cara toma é deixa eu ver velocidade eu acho que a gente tá um pouco mais rápido toma certo beleza calma toma beleza tranquilo tá eu só fiquei triste porque cortou a animação né e a gente fica com a marca por alguns minutos acho que é 10 minutos tem um timer não tem não acho que não acho que não tem um timer mas é mais ou menos por aí cara vou até falar pra ele aqui marca do toquito a marca do toquito cara que cobre assim o rosto cobre aqui assim aqui aqui do tanjo já é na testa cobre pra cá pra cá pra cá é um negócio da hora aquilo ali vou poder dar marca muito brabo e cada uma tem a sua vantagem beleza não aparenta tá dando muito dano que isso cara não aparentou uma melhoria absurda no damage mas melhora melhora muito beleza certo toma matei um beleza toma matei cara é bem forte ajuda bastante com player é mais difícil de notar mas ajuda também a derrotar dá bastante dano velho dá bastante bastante dano bom consegui mostrar tudo que eu precisava mostrar pra vocês aqui tudo o que eu queria se vocês quiserem eu tento trazer mais um vídeo quando vier a respiração da pedra pra gente poder testar aqui só dizer aí só dizer aí se vocês querem ou não beleza deixei acumular bastante coisa aqui pra gente ver bastante coisa legal então vimos aqui esse poder novo vimos aqui o poder do emo de resto eu já mostrei tudo pra vocês então é isso agora é só aguardar a respiração da pedra chegar espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe deixa o like e se inscreve valeu falou e fui e 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 Tchau, tchau.